Os ônibus não para de aumentar em Rio Preto, mas dois veículos foram alvo de bandidos na cidade. Segundo as informações da Guarda Civil Municipal, ontem à noite um casal armado com essa faca que a gente está vendo, uma faca simples de cozinha, ameaçou um motorista e fugiu com o dinheiro do caixa. Crime foi no Jardim Simões, zona norte da cidade, e os criminosos foram presos pouco tempo depois. Já no bairro Solo Sagrado, o crime foi cometido por um homem que estava com uma faca também. O suspeito não foi encontrado ainda. Apesar do susto, os funcionários das duas empresas não ficaram feridos. A Rio Preto, que é a empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade, falou para a gente que já enviou essas imagens que a Fernanda Marion destacou na reportagem do circuito interno dos ônibus para a polícia e que tem colaborado com as investigações. Vamos aproveitar, eu quero a sua participação também.